A música é por conta da percussão do bloco Barão de Itararé. Já o samba no pé, a animação e a disposição é do grupo de idosos da Capoterapia do Grande Dirceu. Aqui ninguém cansa e nem fica parado. É carnaval. Rapaz, é bom, né? Porque eu já tenho brincado com eles, tenho gostado, né? Eu já estou com 12 anos que vim na Capoterapia, junto com o Márcio, então eu estou batendo. Professor Marquinhos é o responsável por toda essa energia e alegria de viver. Eles aproveitam todos os momentos e com qualidade de vida. Aqui nós lutamos contra o sedentarismo. Hoje nós temos a Capoterapia que traz a qualidade de vida para a terceira idade. Resumindo em tudo que se vê em qualidade de vida. Aqui nós brincamos no carnaval, brincamos na quadrilha. A Capoterapia oferece atividade aeróbica, ginástica para eles. Tudo que é bom para a qualidade de vida, a Capoterapia está oferecendo para as pessoas da terceira idade. O período carnavalesco é o mais esperado pelos velhinhos. Já espera essa data, sempre já na expectativa muito boa, porque nós já vimos um treinamento com elas. Hoje nós estamos lutando pela nossa prévia carnavalesca, que no dia 11 será o nosso carnaval na avenida do Grande Seu. Se durante as prévias a animação já está desse jeito, imagina durante os dias do carnaval. E aqui não tem moleza. Tocou uma machinha, tocou o samba e eles caem na folia com o gingado que é nota 10. Eu me enxergo aqui muito feliz, no meio desse jovem aqui, tudo alegre, satisfeito. Dona Maria Mercedes tem 67 anos de pura alegria. E olha só o rebolado dela, não é para todo mundo. Não, meu pico é esse. Sou alegre, sou satisfeito com a vida, agradeço a Deus ter conhecido o Márcio. Múmero, 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 Múmero.